No tag de volta e galera, finalmente vencemos uma partida no Brasileirão. Cara, eu não tô... na verdade eu tô acreditando. Eu falei que eu não tava nem acreditando com esse resultado, mas na verdade eu estava acreditando. Pra quem me acompanha, pra quem fala comigo, pra quem vê nas redes sociais, eu tava confiante até mesmo quando eu vi a escalação, contrário de muitos, né? Eu vi a escalação de Grêmio e Ceará, e quando eu vi alguns jogadores ali, eu já pensei, cara, pode dar certo, hein? Pode dar certo. Jonathan Roberts é um jogador que eu não critico, como o geral costuma criticar. Eu tenho muita esperança nele e hoje eu vi ele muito bem posicionado em campo, marcando, mesmo ele sendo ponta, ele sendo um cara bem efetivo ali na frente, partindo pra cima, dando bons dribles, tentando fazer tabelas, algumas que não deram muito certo, mas que ele já se mostra bem ofensivo ali na frente, né? O que aí te espera de um ponta? O Alisson, quando eu vi ele de meia, eu fiquei um pouco nervoso, porque eu não gosto do Alisson já de ponta. E de meia, cara, eu já achava que ele não ia fazer muita coisa, porém ele até deu uma compensada ali no cruzamento pro gol do Diego Souza. Ele foi bem eficiente. Eu já vi que o Alisson ali, o problema dele realmente é jogar na frente, é chutar pro gol. Tanto que ele teve momentos ali na frente que ele tentou chutar, e cara, simplesmente ele não... Cara, não sei, ele não tem... Ele não tem aquele requinte de faro de gol. Sabe aquela coisa de, mano, vou chutar e vai ser gol. Mano, o Alisson não é esse jogador. Quem sabe ali jogando mais pra trás, auxiliando em passes, cruzamentos, de repente, assim ele consiga fazer alguma coisa. Pode ser aí o início de uma nova posição, de repente, pro Alisson, né? Vamos ver. Diego Souza, cara, emagreceu, voltou a jogar bem, metendo o gol, cara, de cabeça, eu não sei, cara. Pra minha opinião, melhor cabeceador do Brasil se chama Diego Souza. O tanque jogou muita bola. Vila Sante, o meu sósia, entrou, jogou bem pra caramba. Jogou bem pra caramba. Por mais que ele tenha jogado pouco, teve pouca oportunidade ali, mas jogou muito bem, cara. Já se mostrou que é aquele jogador que o Grêmio quis trazer, que trouxe, e que veio pra fazer aquilo que foi contratado. Vila Sante, velho, ele vai mostrar muito mais ainda o seu potencial. Borja entrou, tentou chutar, se posicionou bem. Borja é o jogador também que estava escanteado, né, mano? Lá, sempre muito bem, muito criticado lá no Palmeiras, no Júnior Barranquilla, não estava em tão boa fase. Mas, enfim, veio pro Grêmio, começou, parece que é aqui que ele vai começar a dar uma alavancada na sua carreira. Tanto que na Colômbia fez uma baita de uma partida. Cara, eu estou emocionado, realmente. Eu sei que uma vitória deixa o cara mais eufórico. mas, vou dizer pra vocês, o Grêmio está no caminho certo. Eu não quero falar a frase, eu nem vou falar a frase, mas, mano, não se preocupem tanto, tá? Eu sei que não quer dizer muito ganhar do Ceará, mas não se preocupem tanto. O Grêmio está no caminho. A gente está se ajeitando, a gente vai sair dessa, a gente vai sair dessa. Outro cara que a gente tem que falar, né, mano? Ferreirinha, Ferreira. Jogou bem, mano. Jogou bem. Parece que, até essas duas semanas de treinamento, deram uma, aí uma ajuda, não só pro time todo, mas pro Ferreira. Acredito que o Filipão teve uma conversa muito séria com o Ferreira. Até teve uma imagem, tanto da transmissão, como também de fotos que foram tiradas, do Ferreira abraçando o Filipão, depois de ter feito o gol. Aquilo ali significa muito, mano, significa muito. Filipão deve ter chamado ele na chincha, deve ter conversado com ele muito sério, e o Ferreira ali como forma de agradecimento por acreditar nele, foi lá e deu um abraço no Filipão. Beleza? O Campas não voltou hoje, não entrou no segundo tempo, está se readaptando aí. Em breve, cara, ele vai ser nosso grande titular. Não se apavorem com isso, não critiquem o Big Phil. Eu sei que ele botou Everton Cardoso, botou Bruno Cortes, mas calma, cara, o homem sabe o que faz. Vamos dar um voto de confiança aí para o Big Phil, beleza? Grudadão, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Vamos que vamos, mais uma vitória, três pontos. Bom domingo a todos, agora dá para curtir domingo, tranquilão. Beleza? Valeu, abraço, deixa o like, se inscreve, tamo junto, fui! Fui!